No programa de hoje, a reapresentação do segundo capítulo da série História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia. O lançamento do documentário Tons de Cora. E ainda, em ritmo de música, o Papo Gerais desta semana reapresenta uma entrevista especial. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saiga daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Uma mulher que, através da arte, venceu preconceitos e teve papel determinante no histórico cultural da cidade. No mês das mães, a Close Comunicação lança um documentário sobre Cora Pavam Caparelli. Confira! Dona Cora é uma referência do que nós temos de melhor em termos de música. E a gente tinha, assim, essa vontade de prestar homenagem, de registrar quem influenciou tantas pessoas, motivou tantos jovens, orientou tantos adultos e deu um sentido e um significado à arte de Uberlândia. Então, prestar essa homenagem à Dona Cora é mais uma homenagem que a gente faz com uma figura marcante da vida de Uberlândia. O apoio da Secretaria de Cultura em recepcionar esse filme, esse evento, é apenas dar uma pequena contribuição para mostrar para a nossa sociedade o quanto a nossa produção cultural tem crescido e como o teatro veio para dar guarida, para dar oportunidade para que essas pessoas possam expressar a sua arte. Foi uma honra enorme fazer parte desse documentário de uma pessoa tão importante para a nossa cidade, que é a Dona Cora, pioneira, uma pessoa, assim, importantíssima mesmo na divulgação da cultura, da arte, da música na nossa cidade. Olha, eu fiquei muito emocionada. Eu tive o prazer de conviver com a Dona Cora desde a década de 70. E a Dona Cora, a cada dia que passa, ela é um ensinamento para a gente, como postura de vida, como dinamismo, uma pessoa extremamente avançada para a sua época. E ela é o espelho de todos nós. Eu sou cria da Dona Cora e eu estudei lá, fiz o curso de canto no conservatório, depois fiz o curso na universidade e voltei para o conservatório como professora. e lá eu me aposentei. Então eu sou muito grata a ela, porque aquilo que ela falou de sempre gostar, de incentivar quem gosta e quem quer fazer, e ela sempre foi uma pessoa, assim, que sempre deu a mão para a gente subir, para a gente crescer e não abandonar os sonhos da gente. Foi uma homenagem muito bonita, muito merecida. A Dona Cora merece todas as homenagens que nós pudermos fazer a ela. Achei muito bonito, realmente retratou toda a vida dela e o trabalho que ela fez. Então a minha emoção foi dupla, porque a pessoa que interpretou a Dona Cora foi minha aluna, que é a Valéria Genichini. Então eu fiquei muito feliz e estou saindo daqui com o coração, assim, vibrando de emoção. Eu acho que o maior desafio foi decidir o que deixar de fora na Ilha de Edição, né, Diego? O Diego acompanhou, sofreu também. Então eu acho que de tudo o maior desafio foi na Ilha. O que deixar de fora e o que colocar, né? Além dessa mistura toda de arte, a gente estava muito ansioso para ver como seria aqui no teatro, porque era uma coisa do teatro dentro do teatro. As pessoas que estavam sentadas aqui tinham a visão real do palco e o palco estava projetado lá com a parte ficcional. Então, fazer isso e começar aqui, contar a história aqui e mostrar a história aqui foi muito bom. Eu achava que a trajetória dela tinha sido mais de glórias, né? E eu descobri que como qualquer ser humano, ela também, assim, teve muita decepção, teve muitos trancos e barrancos, mas que ela sempre enfrentou tudo com muita doçura, com muita força e com muita vontade de chegar ao objetivo final dela, que é a acessibilidade, a música, o direito, as artes, para todo mundo, para todo ser humano. Então, isso foi o que mais me cativou e emocionou durante todo o processo. Quero aproveitar para convidar o pessoal que não pôde vir aqui no teatro municipal para assistir ao documentário dia 17 no Cinemark, lá no Shopping Uberlândia, às 10h30 da manhã, Entrada Franca. Nós que somos daqui Temos tons de cora Levamos no coração A música que toca Tons de cora Patrocínio Algar Gente servindo gente Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais